Olá Glaucio, olá pra você que acompanha o Jornal Local. A nossa equipe está acompanhando as investigações aqui da 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural. Isso porque os policiais pedem ajuda para tentar identificar o autor dessas facadas. A briga foi na madrugada de terça-feira em uma distribuidora de bebidas aqui na cidade estrutural. Era por volta da meia-noite quando o autor das facadas não gostou do barulho de algumas bombinhas em que uma criança de 10 anos estava soltando nesta festa, nesse bingo que acontecia na madrugada de terça-feira. Foi exatamente aí que o autor das facadas foi pra cima da criança, mas o pai percebeu e foi pra cima do autor onde a confusão começou. O homem sacou um canivete e desferiu dois golpes na vítima, um no peito e outro na perna. Tudo está sendo investigado pela 8ª Delegacia de Polícia. A vítima foi socorrida, encaminhada para o Hospital Regional da Asa Norte, onde deve receber alta ainda hoje. Glaucio, eu volto com você.